Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui trazer um vídeo que tinha muito tempo que eu não trazia Tinha um tempo que eu não mostrava aqui pra vocês as minhas comprinhas favoritas Na verdade, acho que tem muito tempo que eu não faço comprinhas de mês, comprinhas da vida Justamente porque eu não tenho feito tantas comprinhas aqui pra mostrar Então, hoje eu resolvi trazer aqui pra vocês as comprinhas que eu tenho mais amado Melhores comprinhas que eu fiz nos últimos tempos Tem várias peças aqui que eu sempre amei nas pessoas, mas achava que não ia ficar muito legal em mim, sabe? Mas que eu amei, eu comprei São peças, assim, super xadozinhas do meu armário Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou, deixa seu like pra mim que é super importante E também ativa as notificações porque você não perde mesmo nenhum vídeo que eu vou postar aqui Primeira peça que eu vou falar pra vocês, eu já vou começar aí numa peça que é meio amo e odeio Ou você vai gostar muito ou você não vai gostar tanto Que é mule Tá trocado, né? Mule Esse sapato aqui, eu tinha visto várias referências já desde o ano passado E aí eu sempre procurava algum sapato assim Só que no início eu ficava meio tipo Ai, não sei, não sei se eu vou gostar Porque é um sapato bem diferente É um sapato bem diferente do estilo que normalmente eu tenho usado, que eu uso Só que eu cheguei a ver muitas diferenças E aí eu comecei a tipo Hum, estou gostando E aí eu vi muitas pessoas próximas usando E aí eu me apaixonei muito por esse modelo de sapato Até que um dia, recentemente, deve ter, sei lá, menos de um mês Eu achei na Arezzo Por acaso tinha o meu número Eu falei assim, é obra do destino Preciso levar Só que eu fiquei, gente Confesso pra vocês Umas duas semanas experimentando ele com todas as minhas roupas que eu tinha dentro do armário Pra poder ver o que eu usava, sabe? Pelo menos eu ainda tô me acostumando com ele Me acostumando pro estilo dele Esse aqui, como eu disse pra vocês, é da Arezzo Se eu não me engano ele custou 250 reais Que não é um preço muito barato, né? Mas os sapatos da Arezzo normalmente duram bastante comigo E esse aqui é super confortável Eu sempre falo pra vocês que sapato é uma coisa que me machuca muito E esse aqui, assim, no final do dia tava machucando Mas eu fiquei andando com ele o dia inteiro Sem nenhum problema Enfim, vocês perguntaram bastante Porque eu postei uma foto com ele lá no meu Instagram Então, estou aqui contando pra vocês Eu tô amando ele E se você tiver inspiração Peças que você acha que combina com mule Me manda Porque eu vou amar, de verdade Me manda Segunda coisa Apareceu aqui no vídeo Quem fez essa comprinha Quem escolheu essa comprinha Foi o Felipe Gravei um vídeo com ele Dele comprando e escolhendo minhas roupas E por acaso Ele escolheu uma Mommy Jeans Que eu amo Ela é uma Mommy Jeans bem clássica Bem assim, anos 90 mesmo Até a lavagem dela Eu acho que é bem anos 90, né? E amei Eu tô apaixonada por ela Também, né? Cintura alta E sei lá Todas as vezes que eu vou montar um look Eu penso na Mommy Jeans, sabe? Eu tô bem viciada Quando eu não penso na Mommy Jeans Eu penso na próxima peça Que eu vou mostrar aqui pra vocês Se eu não me engano Custou 189 Na Zara E no início da tendência da Mommy Jeans Eu achava que não ia combinar comigo Eu achava que eu não ia saber usar E enfim, gente Se você tem dúvida também Se você acha que não vai usar Vou deixar aqui nos créditos Porque dei várias dicas Pra você usar a Mommy Jeans E também ficar muito feliz Como eu estou com essa minha comprinha Próxima coisa que eu falei Que eu ia mostrar Vou mostrar logo É calça preta de cintura alta Se você me conhece aqui há muito tempo Sabe que eu sou adepta do preto Há tipo, muito tempo Antes da Mommy Jeans Eu acho que era a calça que eu só usava Era a calça preta E aí agora eu tô meio que revezando calça preta Com Mommy Jeans Mas Eu descobri a calça preta de cintura alta Na minha vida E tipo, mudou a minha vida De verdade, gente Eu achava que calça de cintura alta Também não ia funcionar comigo Olha como é louco, né? A gente às vezes acha que as coisas Não funcionam pra gente A gente vai lá, experimenta Começa a usar e amar E tipo, experimente As coisas que você tem olhado aí As coisas que você tem gostado Porque, cara É muito bom se sentir bem Dentro de uma peça Que você sempre quis vestir E achava que Então, experimente Isso aqui é o recado desse vídeo É muito maravilhosa Combina com tudo Combina com todas as ocasiões Tipo, sei lá Você fica mais arrumada Eu não sei se é mais arrumada a palavra Mas se você quer ficar mais despojada Você consegue ficar mais despojada Se você quer ficar mais arrumada Você consegue ficar mais arrumada Porque é uma calça muito, muito, muito básica Eu particularmente, por exemplo Eu gosto de disfarçar o quadril Porque eu não gosto do meu quadril muito grande Então a calça preta é ideal pra mim Porque ela também não dá muito volume no quadril Enfim, cada um tem o seu jeito Eu acho que a gente tem que se vestir Da forma que a gente se acha melhor Da forma que a gente se acha mais bonita Essa calça preta aqui minha Ela já tá se desgastando um pouquinho Isso é uma das coisas muito ruins de calça preta Inclusive, quero descobrir calças pretas Que não desgastem com tanta facilidade Calças de cintura alta Eu já cheguei a ver algumas calças que são bem mais caras Só que elas não são de cintura alta Essa aqui minha também é da Zara Eu já vou mandar atingir Porque aqui, ó Já tá ficando toda branquinha E tem pouco tempo que eu comprei E aí, uma das coisas que eu também comprei Foram macacões Eu sempre achava muito bonito nos outros Eu acho que esse vídeo podia ser Coisas que eu achava bonito nos outros E achava que não ia combinar comigo Vou deixar eles aqui aparecendo Porque também tem no meu Instagram Inclusive, se você não me segue no Instagram Você tá perdendo o melhor Instagram do Brasil Aquelas bem loucas Esse aqui é o macacão pantalona Ele é bem justinho aqui em cima E dá esse pantalona É lindo É muito confortável Mas eu sempre achei que o macacão não combinava muito comigo Sei lá, bem idiota Bem boba Bem boba Porque agora eu tô amando o macacão Inclusive, tem esse outro aqui pra mostrar pra vocês Que esse aqui já é um tecido, assim, um pouquinho mais chique O tecido dele é mais brilhosinho, talvez Esse aqui é da Forever Se eu não me engano, ele custou R$189 E esse aqui é da Dress 2 Eu não lembro quanto ele custou E esse aqui é lindo Ele tem uma tira aqui, assim, ó Branca Acho ele muito chique Muito lindo E ele também é um modelo, assim, meio larguinho Não é pantalona Porque ele é midi Então, fica bem com salto Fica bem com tênis E eu amei Eu amo preto, gente Vocês estão percebendo, né? Que as coisas aqui são pretas Tá na palheta de cor preta e branca E a última peça Foi uma peça que eu postei também Recentemente lá no meu Instagram Ele é um vestidinho E ele tem um babadinho aqui, assim Bem na... Do colo, sabe? Do decote Ele é muito lindo Eu comprei ele já pensando no verão Porque ele tava na promoção E eu comprei ele na Eclatic Se eu não me engano Se eu não me engano ele custou uns 200 e pouquinho Então eu também não lembro especificamente Achei ele muito bonito Ele é todo listrado É super fresquinho Eu tenho um outro modelo de vestido com esse... Desse mesmo jeito Vestido longo Com babadinho E é super fresquinho É tipo peça coringa pro verão Que eu coloco pra ir em todos os lugares Da padaria A barzinha à noite, de verdade Combina com todos os lugares Eu amo vestido longo, gente Eu amo peças, assim, que são peças únicas, sabe? Vestido, macacão, vestido longo, vestido curto Porque aí você pode ir complementando com acessórios E aí você não precisa ficar pensando mil vezes antes de sair Montando o look Às vezes eu não tô com paciência Eu pego um vestido longo, principalmente preto E tipo, vou embora Então, tô amando essas comprinhas E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo De ver aí as coisinhas que eu comprei Vocês sempre perguntam pra mim algumas peças e tudo mais E essas são as peças que eu tenho mais usado Ou pelo menos que eu tenho mais amado Eu sou bem assim Eu fico com ciúme de algumas peças Mas uma das minhas metas pra esse ano É usar mais roupas que eu me sinta bem Que eu me sinto confortável Que eu me sinta bonita E não necessariamente ficar aguardando pra uma ocasião especial, né? Porque todas as ocasiões são especiais E é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito De deixar o seu like pra mim E compartilha esse vídeo com as suas amigas Se você acha que elas vão gostar também aqui do canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá